Olha, se o que tiver dito nessa matéria do Cláudio Dantas for verdade, isso mostra o absurdo todo que é esse troço. Em tese, pelo que ele está dizendo aqui, o STF negociou para ajudar o PT na Câmara. Vamos entender esse assunto? É, a questão da PEC da transição parece que está condicionada ao STF aceitar o orçamento secreto. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a notícia não é ruim. Se for isso, eu acho que no final das contas vai sair até mais positivo para nós, para o povo brasileiro, para a direita em geral. Mas não deixa de ser preocupante. O que está dizendo aqui a matéria? A matéria está dizendo que primeiro começa com um negócio que todo mundo já sabia que era verdade. Que o Lula, em ato falho, entregou o jogo da PEC da transição. Mas todo mundo já sabia disso, né? O Lula falou demais. Mas uma vez, na coletiva que ele deu no Centro Cultural Banco do Brasil, o petista admitiu que a PEC da transição é uma enganação, né? Aquele valor de 198 bilhões que eles pediram, eles pediram já sabendo que ia cair e jogou um valor alto para na negociação ficar menor e coisa e tal. Ele falou, não, nunca ceda na sua proposta principal antes do limite da negociação. Se eu colocar agora o limite para menos, é o de menos que vai valer. Senão, se eu tiver que falar, eu falo para mais. Então, é aquilo que a gente já sabia, né? Realmente, 198 foi um exagero que ele colocou. A gente viu que era um exagero, porque no final das contas, para pagar os 600 reais de Auxílio Brasil ou Bolsa Família ano que vem, o valor era 50 e poucos bilhões. Então, assim, não tem por que botar 198 bilhões, né? É porque ele estava querendo negociar e queria que passasse isso daqui. Foi a estratégia que eles fizeram. Eles chegaram até a ventilar números de 400 bilhões e não sei o que lá, mas eu falei para vocês, eles estavam jogando esses números grandes para tentar chegar numa coisa. E parece que agora a coisa está caminhando para 80 bilhões, o que seria uma vitória para o Lula, tá? Eu não vou enganar vocês, não. O que o Lula está perdendo nessa história só é o seguinte, a direita já garantiu que só vai fazer isso por um ano. Isso o Lula não queria, isso ele queria manter pelo menos por dois ou quatro anos para não ter que fazer esse processo todo ano que vem. Ano que vem ele vai ter que negociar de novo com o Congresso. Então, ou seja, ele queria já a PEC agora, nesse ano, já valendo para os quatro anos e queria um valor mais alto, vai ficar com 80 bilhões. 80 bilhões já é o que ele queria, não está ruim para o Lula não. Ele só precisava de 50, ainda ganhou 30 bilhões de troco para fazer o Auxílio Brasil. E não é só isso não, tá? O pessoal está falando aqui, parece que as lideranças do Centrão ensinam que só aceitarão o prazo de um ano e um valor de 80 bilhões fora do teto. E mais do que isso, eles estão dizendo aqui, o comando do Congresso mantém em sigilo um estudo sobre o uso do superávit financeiro da correção do PIS-COFINS e de fundos constitucionais que poderiam garantir recursos extras ano que vem. Ou seja, eles fizeram um estudo para fazer uma mudança técnica na contabilidade do PIS-COFINS e coisa e tal, e que isso já daria uma margem para gastar mais ano que vem de qualquer forma. Ou seja, a preocupação, nem precisaria da PEC no final das contas. Agora, olha só o que aconteceu, olha só o que está dizendo aqui. Isso aqui é o ponto que é importante. O Arthur Lira, que quer garantir a sua reeleição, atraiu o PT e seus aliados com a proposta que passará um texto simpático. Ou seja, não vai passar os 198 bilhões, ele tem que dizer que ganhou, vai dizer que reduziu para 80 bilhões, uhul, vitória, coisa e tal. Mas mesmo esse texto, para passar, ele poderia não passar nada, né? É aquele negócio, o pessoal está nessa ideia assim, de que, ah não, tinha que passar pelo menos o mesmo, porque Bolsonaro também prometeu o Bolsa Família e coisa e tal, prometeu o Auxílio Brasil de 600 reais e coisa e tal. É, mas Bolsonaro prometeu o Auxílio Brasil de 600 reais, ligado a um monte de privatizações ano que vem. Ele contava com o dinheiro das privatizações para bancar o Auxílio Brasil, não ia precisar de PEC nenhuma. Agora, com o Lula, o Lula não quer privatizar nada, aí o Lula precisa de PEC. Então, assim, em princípio não tinha que ter PEC nenhuma no final das contas, né? Essa PEC já vai ser uma ajuda para o Lula. Agora, o acordo depende também, e esse é o ponto central, o acordo depende também da votação das ações que questionam o orçamento secreto. Ou seja, a Rosa Weber liberou o caso ontem para a votação no plenário do STF. Repara, a negociação envolveu o Lula, o governo do Lula e o STF. O STF já está ali, emiscuído no governo do Lula, já estão negociando junto. E a Rosa Weber liberou ontem o cargo para a votação no plenário. Por que eu disse que isso é uma coisa positiva por um lado? É positivo por um lado, porque se for verdade, provavelmente a decisão do Supremo seria uma solução intermediária, que exija mais transparência das emendas de relator, mas não as tornaria ilegais. Então, o Supremo daria uma decisão final que não cancela o orçamento secreto, o que é bom, como eu disse para vocês, o orçamento secreto é bom. É uma coisa positiva. O presidente não fica sabendo de quem que vem a emenda e, dessa forma, ele não consegue premiar os deputados que votam junto com o governo. O orçamento secreto não tem nada de compra do Congresso. Ao contrário, o orçamento secreto impede que o presidente compre o Congresso como se fazia antes. Então, essa ideia toda que criava que o orçamento secreto é ruim, que Bolsonaro comprou o Congresso, não tem lógica nenhuma isso, porque o orçamento que aprova é o Congresso. E agora, com o orçamento secreto, o Bolsonaro fica só um assinador de cheque. Ele nem sabe para quem que vai aquele dinheiro, porque é tudo secreto lá, justamente para impedir que ele fizesse o que sempre foi feito. Sempre foi feito isso. O presidente virava e falava assim, ah, você está pedindo dinheiro aqui para esse projeto assim? Ah, mas eu sei que você votou contra o governo, então não vou te dar dinheiro. Se você quiser receber dinheiro desse orçamento, você tem que votar a favor do governo. Tem que votar nas pautas que o governo te mandar. Então, dessa forma, o pessoal comprava o Congresso, porque quando chegava a medida, chegava o orçamento daquele deputado, o governo só assinava se o deputado fosse da base do governo. Agora, o orçamento secreto não tem mais isso, porque chega o orçamento para o Lula aprovar, chega para o Bolsonaro hoje e vai chegar para o Lula ano que vem, tipo assim, tem que aprovar X bilhões de orçamento secreto e acabou. Para onde vai esse dinheiro é a Câmara que decide, é o relator que decide lá. Enfim, se for isso, legal. Não vai exigir transparência e coisa e tal, ok, vai exigir transparência, mas não vai proibir o orçamento secreto. Então, se for isso, é positivo, no final das contas. Mas, então, é por isso que a gente está trocando já essa PEC do estouro, essa PEC da inflação. Ou seja, como diz o antagonista aqui, todo mundo negociando com todo mundo, o que menos interessa que o eleitor. O eleitor não está nem sendo consultado sobre o que ele acha desse troço todo, mas se alguém quiser saber a minha opinião, eu acho que não tinha que ter PEC nenhuma, e tinha que manter o orçamento secreto 100% como está hoje, melhor do que a situação que era antes. E, lógico, tem que tirar o Lula de lá. Quanto antes, melhor, né? Outra coisa engraçada, ainda do antagonista, mas aqui o José Neumann e Pinto, né, falando aqui, não que... Ele começa o artigo dele criticando o Bolsonaro. Não que o Bolsonaro, não sei o que, ele é ligado a Hugo Chaves e não sei o que lá. Ah, porque Bolsonaro elogiou Hugo Chaves e coisa e tal, e não foi Lula que elogiou. Caramba, o Bolsonaro disse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, que achava legal o Hugo Chaves lá e coisa e tal na Venezuela, antes dessa confusão toda de socialismo que ele implantou lá. E aí querem equivaler isso ao Lula, que está todo dia lambendo as bolas do Maduro, lambendo o saco do Hugo Chaves lá no início do ano. A equivalência dos isentões é essa, né? Mas aí ele fica aqui dizendo, ele entra depois da papo do compromisso com o erro. Ah, que o Lula não pode ter compromisso com o erro, que as coisas que deram errada não podem ser repetidas no Brasil, que ele não pode errar de novo. Esse pessoal até hoje não entendeu a história. Vocês elegeram um ladrão corrupto. É lógico que ele vai entrar e vai roubar, vai fazer o mesmo que ele fez da outra vez. Que porra de compromisso com o erro. Só você acha, vocês então, que acham que o Lula errou. Não, na visão dele ele não errou, não. Na visão dele ele fez tudo certinho. É roubar mesmo que é o objetivo deles, né? O corrupto, ele que está lá para fazer corrupção, para roubar todo mundo. É isso que é o objetivo do socialista. O socialismo é o objetivo, a ideia dele é justamente ter o poder para roubar a sociedade. É essa a visão desse pessoal. E aí fica esse pessoal criticando o Bolsonaro. Não, porque Bolsonaro uma vez elogiou o Hugo Chaves e o Lula não pode repetir os erros dele. Deixa eu falar um negócio. Esse pessoal merece o que vai acontecer com ele. E só para terminar o vídeo num tom melhor, olha só que coisa estranha, né? O Alckmin se reuniu nesse domingo com Drauzio Varela e o médico do Lula. Hum, lá no Sírio-Libanês, né? Hum, que coisa. O que será que eles estão discutindo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.